Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, o Rodrigo Vaz falando. Mais um unboxing para vocês aqui, dessa vez temos um Huawei Honor 8X, versão global, comprado na Banggood. O link vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês, cuponzinho de desconto também. E vamos lá, Banggood para cá capricha na embalagem. Bolsa de ar, tudo direitinho. Galera, só lembrando vocês aí que está rolando o sorteio grátis do Xiaomi Redmi Note 7. Se você não está participando ainda, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. As instruções para você estar concorrendo o sorteio dia 3 de março de 2019, numa live aqui no canal 0800 para vocês, beleza? Essa daqui é a versão global, Honor 8X, 4 de RAM com 128 cor azul, versão L22. Vamos abrir aqui e dar uma conferida na caixinha. Aqui na lateral Honor 8X, aqui mais uma vez as especificações e vamos tirar para dar uma conferida no bichinho. Vou deixar ele aqui de lado. Galera, aqui dentro, manuais, chavinha e ejetora. Esse aparelho tem uma gavetinha dedicada, exclusiva para cartão de memória, além de suportar dois SIM cards simultaneamente. Então ele suporta dois SIM cards e mais o cartão de memória com expansão até 256 GB. Manuais aqui do aparelho, a case, case de silicone, uma qualidade boa, uma case mais grossinha aqui. Carregador padrão também da Huawei, vocês podem verificar aqui. Não é um fast charger, ok? E aqui o cabinho, galera, micro USB. Não é USB tipo C, micro USB. Olha a Huawei vacilando aí, né? Mas vamos botar ele aqui. Tá aqui o bichinho, vamos ligar ele agora. Uma telona bonita de 6.5 polegadas, ó, o notch pequenininho também. Uma tela IPS Full HD+, muito bonita. Margens pequenas, bordas pequenas, aparelho fininho, leve. Aqui desse lado a gavetinha, tá vendo? Aqui embaixo, entrada P2 para fone de ouvido. Carregamento de transferência de dados. E aqui o alto-falante. Botão Power, volume mais e menos. E aqui em cima somente o microfone redutor de ruídos. Aqui o aparelho por trás aqui, lindo também, esse azul, muito bonito. Aqui atrás, galera, ó. Câmera com inteligência artificial, sensor duplo. 20 megapixels mais 2. 2 megapixels só para dar o efeito desfoque. E a câmera principal de 20 megapixels. Flash Dual Tone e o leitor de impressões digitais aqui. Aqui como eu disse para vocês, ó, versão global. Português. Brasil. Bom, galera, já tá aqui o aparelho então todo configurado. Aqui, ó, atualização do sistema. Vou botar para mais tarde. Vou deixar também para o comprador aí poder atualizar quando chegar para ele. Aqui na frente, galera, ó, temos uma câmera frontal de 16 megapixels e o speaker para chamadas. A câmera dele tem bastante recurso também. Eu vou abrir para vocês aqui agora. Vamos ver aqui. Aqui em configurações, ó, você tem resolução, tá vendo? 20 megapixels, 4x3. Adicionar marca d'água. Modo noite também, ó, que é bem interessante para fazer boas fotos. Aqui no modo vídeo ele ainda não tem a opção aqui de 4K, mas é porque ele tá na MI8. Então ele vai receber a atualização e eu acredito que vai virar aqui para filmar em 4K. Tem um recurso também de slow motion para você fazer câmera lenta, tá vendo? Modo pro, panorâmico, enfim. Tem uma série de recursos aqui para as câmeras. Vamos fazer aqui uma fotinha, né, tradicional nossa. Vamos pegar meu mouse aqui da Xiaomi e vamos lá sacar uma foto aqui para vocês, ó. Uma resolução muito boa também. Maravilha. Vamos fazer uma frontal agora. Tá aqui para vocês, ó, câmera frontal. Uma resolução boa também. Pegando bem o brilho da careca, né. Os fiapinhos de cabelo tudo arrepiado ali em cima. O que restou de cabelo. Mas legal também, ó. Bem recortado aqui, não granula. Gostei também da câmera frontal. Uma câmera boa também. Agora eu vou botar um testezinho para vocês aqui de... De som. Aqui, galera, ó. Botei no YouTube. Para a gente ver o som dele. Não, é um som estéreo, tá, gente. Um som bom, mas... Sentindo ele um pouquinho abafado. Não sei se vocês estão tendo essa mesma sensação aí. Mas é alto, hein. Vai adiantar aqui. É um pouquinho abafado, realmente. Pelo menos, na minha opinião, tá. Esse smartphone, ele já vem com a GPU Turbo instalada. É um processador Kirin 710, que é o concorrente direto do Snapdragon 660. Vai rodar praticamente tudo que você quiser. De jogos, games, enfim. O que você precisar, ele vai rodar. É um aparelho muito bonito, muito bem construído. Tá vendo? O acabamento dele é muito bom. As bordas aqui arredondadas. O corpo dele é lateral todo de alumínio. O aparelho é bonito, cara. É bonito. Leve, não é um aparelho grosso. Uma bateria de 3.750 mAh. Provavelmente, deve segurar o dia todo também. Ok? Mas tá aí pra vocês, ó. Vou testar pra vocês agora aqui, ó. O desbloqueio digital. Bem rápido também, ó. Bem eficiente. Agora vamos fazer o desbloqueio facial. Vamos lá. Bem rápido também, ó. Bem rápido e bem eficiente. Mas foi isso então, galera. Tá aí uma boa opção pra vocês. Um aparelho custando na faixa aí de mil reais. Uma boa configuração. 128GB de armazenamento. Então, bastante memória. Uma câmera boa. Uma câmera selfie também bacana. Bateria boa. Um aparelho bonito. Uma tela bonita também. Com uma pegada boa. Um processador intermediário. Mas que acredito que não vai deixar você na mão tão cedo. É uma boa opção pra vocês também, beleza? Foi isso então, galera. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like no vídeo. Se inscreve no canal. Participe dos sorteios. Das rifas. Vai rolar o sorteio do Redmi Note 7 dia 3. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Não deixem de participar e compartilhar pra que todo mundo possa participar também. Beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!